Não é porque eu acho precipitado a gente falar de casamento que eu não quero estar com você. Eu quero. Mas isso nunca passou pela minha cabeça, casar... Antes de te conhecer isso já não passava pela minha cabeça. É, mas passou na minha, Guta. Sempre passou na minha cabeça. Casar... Eu sempre quis, ainda mais quando eu te conheci. Qual o problema da gente pensar diferente? E ficar junto? Eu quero estar com você que nem a gente estava antes dessa história de casamento. Mas eu já disse que eu não quero. Eu amava teu pai. A verdade é que esse homem... Tudo que ele... Tudo que ele tem, ele deve essa broca aqui. Essa broca... Sempre esteve lutando do lado dele. Que fugia com ele quando ele fazia a lastra apanhada dele. Que repartiu com ele o pão que o diabo amassou. Não. Mas era porque eu... Eu pensava que era só nós dois. Pra mim era só eu e teu pai nesse mundo, filho. Não tinha ninguém. Não, mãe. Não fica assim. Não te ama ninguém, Guta. Se ele me largar, eu vou morrer então. Não. Ei, não vai morrer nada. Não vai morrer, mãe. Eu morro. Eu vou morrer. Fica assim, por favor, mãe. Eu vou morrer, mas antes eu vou matar ele. E ninguém vai vir chorar pra cima de mim por causa disso. Mãe, espera. Deixa ela, dona Guta. Não precisa botar pra fora toda essa dor. Você tá se escondendo de quem? Tá se escondendo de mim. Você vai querer mentir justo pra mim, Juma. Eu te conheço. Eu vi o jeito que você ficou quando ele chegou. De quem você tá falando? Do Zé Luca. Desde que ele botou o pé nessa fazenda, você tá toda estranha. Eu não gostei. Eu nunca vi você correndo de homem nenhum nessa vida. Eu não corri. Correu sim, e não foi só dessa vez. Porque eu não gosto de ele, Muda. Você não mente pra mim, Juma. Eu já disse, Muda. Eu tenho medo dele. Eu não sei explicar. O jeito que eu emprego. Me dá um arrepio. Você tá começando a gostar dele, não tá? Claro que não. Claro que não, Muda. Eu gosto do Juventino. Eu só gosto do Juventino. E não vou mais gostar de homem nenhum nessa vida. Então você tá fugindo de quê? Assista hoje ao capítulo inédito.